Esse ano eu não mostrei pra vocês as comprinhas que a gente fez de Natal Nós já compramos panetone aqui a segunda remessa Então compramos aqui essa caixa de base, que é esse chocolate perudina Que é muito bom, gente, uma delícia Pra uma outra pessoa a gente comprou esse panetone aqui E o ferreiro rochê, olha que legal, não conhecia 50, 65 e 80% cacau É um presente bem bacana Esses panetones estavam na oferta por R$ 2,59 E compramos duas caixas aqui, é bem comum Vem o panetone e o espumante E está, deixa eu ver o preço dele, por R$ 5,19 Olha só, R$ 5,19 E aí a gente completou as lembrancinhas Porque a gente ganha e também tem que retribuir, não é mesmo? Então, muito legal essa interação Que existe aqui na Itália Como eu sempre falo Eu mostro aqui no canal aquilo que eu vejo E aquilo que eu vivo Que você vive diferente, aí já não é um problema meu Mas enfim, estou aqui, olha, no Carrefour Estamos aqui no setor da pasta Quero só mostrar pra vocês a oferta Olha só, R$ 0,59 Gente, várias pastas Barilla, barilla Que é uma pasta muito boa Por R$ 0,59 Gente, desde que eu estou na Itália Que eu tenho um sonho de ter um talco Eu tinha no Brasil Comprava nas lojas de pernambucanas A minha amiga me deu um site Mas eu achei bem carinho E achei esse aqui dessa marca italiana clássica Ou seja, muito bom Vem com a esponjinha, gente Por apenas R$ 2,20 Nossa, que delícia Chegando aqui na loja casa Antes tarde do que nunca A loja casa que tinha na minha cidade Fechou E tem aqui uma outra cidade Então eu aproveitei Que vim aqui hoje Pra poder então Compartilhar um pouquinho com vocês aqui Da loja casa Que é uma loja que eu gosto Já encontrei Luzia A funcionária aqui da loja Que eu conheço há muitos anos E é muito gentil Eles mudaram um pouquinho Ai, gente Quanta coisa barata Olha só Que gracinha que tá isso aqui Com 20% de desconto Tá R$ 15,96 Era R$ 19,95 Pra vila Nossa, que amor E aí tem também Esse daqui A Rina Muito graciosa Por R$ 2,00 Tem esses enfeitinhos Aqui tem spray também Que é pra fazer Decoração Esse aqui tá com um preço Bem bom R$ 1,27 E eu pensei que eu tivesse derrubado alguma coisa Mas é a moça que pegou o negócio atrás de mim Que susto Eu disse Meu Deus Fiz um estrago aqui na loja Olha essas árvores Que bonitas que estão Essas aqui que eu já mostrei Pra vocês outras vezes Que é O pinheirinho Tem aqui também Olha O porta-velas Tem essas velas aqui E enfim, gente Tem essa outra Árvore Ah, esse daqui Em outra cor Nossa, como eu gosto das Rinas Ah, essa tá tão linda Bem diferente Bem rústica Do jeito que eu gosto Tá R$ 8,76 É bom que já tá no estaldo, gente Olha essa daqui Eu não sei que bichinho é esse Que não é a Rina, né? Tá por R$ 9,90 E R$ 5,00 E tá aqui Escrito Importado da Bélgica Ah, e tem também a panela Tem esse vidro Que eu tenho ele similar Tem uns bolachões Que eles fizeram ali As decorações Esses vidros estão Bem, bem bonitos Olha só Como estão bonitos eles E vamos ver O que é que tem mais Por aqui Pela Loja Casa Tem Tem as canecas Os caramelos Ai, que gracinha Que tá Bem grandão, gente Olha só Tá por R$ 2,50 Isso é bem grande E aqui tem já A mesa Já pro ano novo Feliz ano novo Olha que gracinha Ai, eu acho que eu vou fazer Já que eu tenho Sobrou desse material Que legal Eu preciso comprar Só esse cordãozinho Acho que dá tempo Pra fazer pro ano novo É só cortar o quadradinho E fazer Se eu fizer Eu compartilho Com vocês Essa estrelinha Essa estrelinha também Que a gente pode usar O tempo todo Né, gente Acho que não só No Natal O que é que vocês acham Olha só que legal Muito bacaninha E aqui tem um monte De pratos Olha só Em bambu Esse daqui Tá por R$ 7,00 Em madeira Olha o tamanho Dessa daqui Que grande Que tá Nossa Ai Esse aqui Eu tenho Olha só Eu tenho ele Só que ele trava Gente O meu travou Às vezes ele engancha É mais decorativo mesmo Tem a estrelinha Olha só E vários potinhos E vamos ver O que tem mais aqui E vamos Continuando Eu tive que sair Da loja Pra atender Uma ligação Porque essa loja É no subsolo E Elas estão trabalhando Gente Chegou muita mercadoria Enfim Essa loja é no subsolo E o telefone aqui dentro Não pega Olha essa boleira Que coisa mais linda Que é Nossa Me apaixonei por essa boleira Gente O que eu faço? Não vou comprar Obviamente Mas gostaria muito Porque eu tenho uma boleira Mas essa tá linda Mas essa tá linda de viver Olha só Que amor Que amor Que tá essa boleira Gente Tá linda 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 de viver E essas panelinhas Como estão fofas Ai que amor Aqui é pra servir Mexilhões Mexilhões Que aqui é muito Consumido Aqui Na Itália Principalmente aqui no sul Eu acho que em toda a Itália Mas principalmente aqui E aí tem as colheres Olha só que maravilha Em bambu E elas custam pouco Então nesse setor aqui Tem todos esses Acessórios Pra cozinha Utensílios de cozinha Ai latinha de óleo Ai que gracinha Deixa eu ver de onde ele é Com certeza R$13,95 Agora eu não tô Essas letrinhas Miúdas Itália É pra conservar Tal Mas eu queria ver A origem dele Não sei gente De onde é Não vou falar pra vocês De onde ele é Porque eu não sei Mas eu nunca tinha visto O óleo Aqui tem algumas Ervas Olha só Várias ervas O sal Do Himalaia E pra quem gosta Olha de Fazer né Esses Lavanda Perfume Enfim Conservar Conservar Ervas Bem legal Esses vidros Tem isso aqui Que é em pedra Pra tempero Esse kitzinho Esse daqui também Bem bonito Aqui pro óleo De oliva E aqui tem mais potinhos Garrafinhas Potinhos pro molho De tomate Que é bem típico Aqui Nossa Amei Também é R$7,95 Olha que gracinha Que é Maravilhosa Ai E olha só Que gracinha Que é também E aqui tem mais coisa Gente Eu acho que é pra fazer chá Não sei bem Acho que seja Pra fazer chá Essa linha É bem bonita Bem bonita Tem também aqui O joguinho Americano E olha essa caneca Que coisa mais linda Que tá Nossa Arrumou uma mesinha Assim que tudo Esse Pisco Eu já conheço ele E aqui também Tem o chocolate belga Que é De verdade Muito bom Essa fruteira De andar Bem legal Também Pra dar de presente Não é mesmo E aqui a árvore de natal Eles gostam muito Desses enfeites Assim na verdade Eu gostei desse daqui E desse daqui Esses outros Eu não sou chegada A esse material Mas tem quem gosta Gente Tem vários Bons animais Tem um coraçãozinho Que até tem um coração Poderia colocar na minha árvore Nem me lembrei Esse tipo de coração Eu tenho do menorzinho Tem cachorrinho Esse aqui é muito fofo Já mostrei pra vocês Em outros anos Que é o bonequinho de neve Que o narizinho acende E tem a luzinha Tem também a garrafinha Do espumante E tem a fatia de pizza Essa tá quebrada Mas tem a fatia de pizza Também Essa aqui já seria Mais o meu estilo Olha que linda Que tá essa estrela Deixa eu ver se tem um preço Não tô vendo o preço dela Ah esse daqui Tá 50 centavos Olha só Porque já tá na oferta Alguns enfeitinhos Aqui já estão Na oferta Esse aqui Que é tipo Um espelho Diferente Deixa eu ver Se aqui tem um preço A estrelinha Tá 3,95 Essa árvore Já seria mais aí O meu estilo Que é bem Bonita Mas eu gostei mesmo Foi disso aqui Gente Eu me apaixonei Olha só O green house A casinha verde Nossa Que gracinha Que tá Mais decoração De natal Por aqui E Eles agora Tá com o estilo Assim dessa decoração Bó Bou Gente Não sei bem Como é que se fala Mas vocês sabem Olha só Essa guirlanda Com pisca Deixa eu ver Se acende aqui Acho que tem que tirar Um selinho aqui Pra poder acender Pra não gastar Até fácil de fazer Só colar várias árvores Gente Gracinha Gostei da ideia Tomara que eu me lembre De tudo Para o próximo ano Então aqui tem Esses baús Maravilhosos Aqui já tá saindo Da parte de decoração Olha só Que linda Que tá aqui Que lindas Que estão Essas flores Ah Hortência Parece assim Desidratada Eu amo tanto E mais coisinhas Aqui Pra vocês Relógio Em bambu Tá muito lindo Ele Tem também aqueles Ali dourado Que não é a minha praia E bastante Coisinha aqui Também Essa almofada Em lantijolas Tá chegando Muita mercadoria Elas estão Cheias de caixas Ali Pra montar Aqui Eu acho Que hoje É dia 22 Gente Eu acredito Que eles já Tenham vendido Muita coisa De Natal E aí tá repondo Tá chegando Mais mercadoria Porque inclusive Algumas coisas Já estão Nos saldos E que o que eu percebi É que eles mudaram Completamente o estilo Da loja Eles estão sempre mudando Na verdade E estão colocando Essa coisa mais Rústica Mais natureba Mais Com elementos Naturais Que tá muito Na moda As pessoas Têm se preocupado Muito Tem se falado Muito Do cuidado Com o meio ambiente Então acredito Que eles estejam Também fazendo isso Ah Essa aqui é uma graça Gente É uma mini bolsa É pra botar Água quente Agora o que vai ter visto Aqui pra esquentar Eu não sei Gente Mas é uma mini bolsa E tem ela De vários Várias estampas Essa mini bolsa De água quente Pra ser um preço Aqui é 80 centavos É ganchinho Pra árvore Que eu tô até precisando Que os meus acabaram E tem ali Algumas coisinhas Óculos Chapeuzinho de Papai Noel Algumas tiaras Aqui tem alguns Piscas E enfim Aqui tem vários Vários modelos Gente De papel De presente Até o papel Ó Assim nesses tons Naturais Bem bonito Deixa eu ver Esse aqui Dourado Pra quem gosta Ah É uma espécie De fita Pra fazer Um aplique Pra fazer decoração E tem Isso aqui também Tem isso aqui também Tem várias cores Tem uns pregadores Ah Que gracinha Esse aqui R$2,50 Pregador assim Pra o Natal Com a rininha Bem gracioso Essa guirlanda Tá bem linda Gente Bem Bem Bonitona Me apaixonei Por ela Melo e Cristian Cadê o valor? R$15,95 E olha só O que é que eu vou comprar Vou comprar aqui Essa rena Que eu já tenho uma De um outro tamanho Desse mesmo estilo E vai ficar muito fofa Está na oferta Por R$2,00 R$2,00